Música E tudo será criado, e renovareis a paz e a terra. Olhamos, ó Deus, que explique os corações e os nossos cienes, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciamos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozei sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Estenda a sua mão em direção à sua casa agora. Peça que os anjos do Senhor acampem ao redor da sua residência, que eles agora estejam abençoando todas as suas famílias, pessoas de lá de casa, as que vão acompanhar ao vivo também. Já peça agora que os anjos do Senhor protejam a sua casa. Vai visitando agora aí, você de olhos fechados, cada ponto da sua casa, que os anjos estejam presentes, que todo o mal seja desigual, que caia por terra em nome de Jesus, toda a doença, toda a maldição, toda a angústia, toda a tristeza, tudo o que não for de Deus, que caia por terra agora, em nome de Jesus, e que todos que ficaram lá em casa sejam agora abençoados pelo sangue de Cristo. E nós vamos cantar agora com força e com fé, que o povo do Espírito Santo possa queimar aquilo que não presta, possa queimar em nós agora, aquilo que vem talvez nos distingue, nos interesse, nos preocupando, que o povo de Deus agora queime na sua casa, aquilo que não presta, aquilo que não é de Deus, e que sejamos restaurados. Nós vamos projetar essa canção agora, porque nós vamos iniciar esse grupo de oração, cantar, rezando, uma palestra no corpo, uma palestra, e o povo de Jesus não pode projetar, vamos juntos agora, vamos juntos. Enquanto não funciona, quem sabe já canta com a gente, pois não, vamos juntos. Vamos segurar assim na palma da mão. Tchau, 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 tchau. Falta a voz de igreja! Só que só pena, que não se apaga Somos uma igreja, é o santo olhar Neste meu altar, somos sacrifício É nos consumir, é santo sair Foi a Tua presença Que nos trouxe aqui, Senhor Não resistiremos De te perseguir, até te encontrar Diante da Tua dor Não podemos ficar de pé Mostra quem Tu és Vem nos visitar Nos fazer temar De novo De novo Segura a mão Vai pedindo agora O corpo do Espírito Santo Somos a sua vida O corpo do Espírito Santo Somos todas as áreas E nesse momento Talvez você considera Que não andam bem Que não andam de jeito A presença de Deus Nessa noite É o Senhor que vem nos terá Solta a Tua voz E fala com Ele Solta a Tua voz Solta a Tua voz Solta a gente Somos Tua igreja Temos te adorar Neste meu altar Somos sacrifício Temos forçam Estamos aqui Foi a tua presença Que nos trouxe aqui, Senhor Não desistiremos De te perseguir Até te encontrar Diante da tua glória Não podemos ficar de pé Mostra quem tu és Vem nos visitar Nos fazer queimar De novo Eu vou pedir as meninas agora E não há pandemia Não há desemprego Não há morte Que faz nos separar do amor de Deus Que é grande Poderoso Misericordioso É Ele que nos justifica É por Ele Para Ele Com Ele Que nós estamos de bem Nós somos a igreja de Cristo Vamos cantar juntos Foi a tua presença Foi a tua presença É o que o braço de igreja Canta forte Que nos trouxe Que nos trouxe aqui, Senhor Que nos trouxe aqui, Senhor Mostra quem tu és Vem nos visitar Vem nos visitar Vem nos visitar Nos fazer queimar Foi a tua presença Foi a tua presença Somos Que nos trouxe aqui, Senhor Não desistiremos De te perseguir De te perseguir Até te empolgar Deante da tua glória Não podemos Não podemos Vem nos visitar Mostra quem tu és Vem nos visitar Nos fazer queimar Te dou A balança do seu corpo Agora tomado para o outro Você que pode Feche seus olhos E crie em sua cabeça E vai deixando Com que o poder Do Espírito Santo Agora Baile contigo Nesta noite Vai deixando Que o Espírito Santo De Deus Te conduza Vai deixando O Espírito de Deus Conduza Os seus pensamentos Nós não sabemos O motivo Pelo qual você Veio nessa igreja Hoje Mas nós sabemos Que o que te trouxe Aqui Foi o Senhor Talvez ele usou Do teu irmão Do teu amigo Das redes sociais Para você estar aqui Hoje Mas foi o Senhor Que te trouxe Aqui Foi o Senhor E ele não desistirá De você Ele não desistiu De você Ele não desistiu De mim Oh Senhor Queremos te encontrar Vem Espírito Santo De Deus Sobre cada um de nós Vem Espírito O que nos leva A sair de casa Senhor Nesse frio E vir aqui Nessa igreja Pai A não ser A tua presença A não ser Senhor Jesus O teu amor Incondicional Por cada um de nós A não ser Senhor Jesus O teu Espírito Santo Diante de tua presença Queremos ficar de pé Mesmo Senhor Jesus Que as circunstâncias Que nos envolvem Nos deixem no chão Na lama Diante de ti Ficamos de pé Diante do teu amor Senhor Jesus Que nos sonda Diante do teu amor Senhor Jesus Que toma conta De todo o nosso ser Ficamos de pé A nossa fé É revigorada O teu amor Não sustenta Senhor Jesus Por isso nós vamos Erguendo O grande calor Do Espírito Santo Você que sabe Vai repetindo agora Orando Na língua dos anjos Você que não sabe Vai repetindo Aleluia 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 Vai balançando O seu corpo Vai beijando O Espírito Santo Toma conta A cura da Na língua É Vista Amém. Amém. Sarsa que só queima, que não se apaga, somos tua igreja, temos te abençoar, esse teu altar. Somos sacrifício, vem nos consumir, estamos aqui, aqui Senhor, aqui, foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir, até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és, vem nos visitar, nos fazer ver o mar. De novo. Se nós estivermos fixados em nós essa convicção, eu tenho certeza absoluta que você que nos acompanha, que você que está aqui na igreja, não sairá da mesma forma que você entrou. E não é jargão, não é frase copiada, é realmente o poder do Espírito Santo que vem sobre nós e que nos faz, cada momento, um ser humano melhor. Pessoas revigoradas. Por isso agora, eu te convido a cantar esse refrão. Nós vamos simplesmente tocar e você vai cantar. Foi a tua presença que me trouxe aqui, foi a tua presença, Senhor. Cante conosco. Foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Amém. 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 Vem cá de pé Mostra quem tu és Vem nos visitar Nos fazer queimar Foi a tua presença Que nos trouxe Que nos trouxe aqui, Senhor Não desistiremos De te perseguir Até te encontrar Diante da tua glória Só vocês, vamos lá! Não podemos unir Vem cá de pé Mostra quem tu és Vem nos visitar Nos fazer queimar De novo Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém! Ave Maria Cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora, na hora de nossa morte Amém! Santo Ângelo do Senhor Meu devoso e guardador Se a ti confiou A piedade divina Sempre que crete Em morte e comércita E o reino de nós Amém! Amém! Vou tirar um botão Irmãos Para a gente iniciar Eu não sei E como Essa música que a gente cantou Quem fala É a presença de Deus Que nos atrai E essa presença de Deus Nos motiva algo Que talvez a gente não tenha noção Mas nós precisamos ter essa noção Hoje Porque amanhã pode ser tarde Amanhã pode não dar Então eu vou te pedir Vai ser reto Aqui é famoso Levante e cedo Fica de pé Em nome de Jesus Porque aquele que é soldado Aquele que é escolhido Aquele que é do Senhor Ele se coloca em prontidão Ele se coloca de pé E com a autoridade do Senhor Ele fala Eu te falo Para você Meu irmão Que está aqui Para você Que está na sua casa Olha para a pessoa Da sua família Que está com você E olha para essa pessoa Que está no seu lado E fala Você é escolhido O Senhor O Senhor te escolheu A sua vida é preciosa O Senhor tem uma missão Para você Toma posse Acorda Acordou? Acordou Amém Irmãos Agora pode se assentar Para quem não me conhece Meu nome é Wellington Eu tenho 31 anos Sou casado Minha esposa está ali atrás Minha filhada também A gente fez 5 anos de casado Esse ano E eu falo que Deus tem Sustentado Meu matrimônio Diante de tudo O que nós passamos Deus Foi o centro Porque se Ele não tivesse Sido o centro Meu irmão Eu provavelmente Não estaria vivo No dia 11 de dezembro Se Ele não estivesse Se Ele não tivesse Dado força Sido o sustento Da minha casa Provavelmente A minha esposa Poderia não ter dado conta De segurar a barra Que Ele segurou De ter um marido Diagnosticado com câncer Irmãos O Senhor me tirou Lá da minha casa Após 7 meses De recuperação Para te dizer Você é escolhido Você é escolhido Ai que bom Eu sou escolhido Senhor Você não tem canção Aquele que é escolhido Do Senhor Ele tem trabalho Ele tem vida boa Não Ele tem vida fácil Não Ele É luta Aquele que é escolhido Do Senhor É o que é chamado A caminhar na frente A guiar o povo A guiar o rebanho Ele é o escolhido Do Senhor Meu irmão Você é o escolhido Talvez o rebanho Do Senhor Colocou na sua mão É a sua família É a sua casa É o seu lar São as pessoas Do seu trabalho Mas você É o escolhido É a escolhida de Deus Para fazer o novo Para levar o novo Para levar o Deus Que vive O Deus que reina O Deus que tudo pode Porque a gente Para levar notícia ruim O mundo está cheio Então, irmãos Eu te convido A tua sua Bíblia Lá em Romanos 3 Capítulo 19 A gente Vai fazer uma caminhada Pela Bíblia Para a gente entender Este tema Somos Justificados Por Jesus Amém? Amém Romanos 3 Capítulos 19 Até o 26 Ora Sabemos que tudo O que diz a lei Dilo aos que estão Sujeitos à lei Para que toda a boca Fique fechada E que o mundo inteiro Seja reconhecido Culpado diante de Deus Porquanto Pela observância Observância da lei Nenhum homem Será justificado Diante dele Porque a lei Se limita A dar o conhecimento Do pecado Mas Agora Sem o concurso Da lei Manifestou-se A justiça de Deus Atestada pela lei E pelos profetas Esta é a justiça de Deus Pela fé Em Jesus Cristo Para todos os fiéis Pois não há distinção Com efeito Todos pecaram E todos estão privados Da glória de Deus E são justificados Gratuitamente Por sua graça Tal é a obra Da redenção Realizada em Jesus Cristo Deus o destinou Para ser Pelo seu sangue Vítima De propiciação Mediante a fé Assim Ele manifesta Sua justiça Porque no tempo De sua paciência Ele havia deixado Sem castigo Os pecados anteriores Palavra do Senhor Graças a Deus Meu irmão Nós vivemos hoje Observando muito As leis Do mundo E pelas leis Do mundo O mundo tem caminhado Cada vez mais Com tudo pode Tudo é permitido Tudo convém É isso que Ele tem Nos ensinado É isso que Ele tem Implantado Dentro da nossa casa Da nossa família Para as nossas crianças Dos nossos jovens No nosso matrimônio Tudo pode Tudo é permitido Para tudo dar seu jeito E aí essa palavra Vem dizer Nós vivemos pelas leis Sim do mundo Mas As leis do mundo Não nos justificam Porque a nossa Justificação A nossa salvação Ela foi paga Na cruz Como sangue De um Deus Que se fez Homem Por amor a nós Que se entregou Por mim Por você Que se doou Justificar Significa Tornar justo E o que mais Nós vemos No mundo Hoje É injustiça Como é que está A situação Do mundo Hoje Gente Quando a gente Olha para o Brasil Jornal Então é só Tragédia Nós perdemos As referências De coisas boas Na televisão Aí a gente Tem que ficar Canção nova TV conhecida Porque se a gente For olhar outros canais Não dá para assistir Aí se a gente Pega o jornal Para ler Não dá para ler Porque só Tragédia É só coisa ruim E aquilo Vai acabando Nos convencendo De que o ruim O pior Pode ser o melhor Ao ponto de Católicos Defenderem a morte Jesus veio Para que todos Tenham vida E vida em Vida em Amundância E aí meu irmão Ser justificado Por Jesus Significa Ter uma vida Reta Nem para cá Nem para lá Certo Correio E essa justificação Pela teologia Ela nos Compara Ela nos Iguala A Deus Na questão De vivência Certa Na questão De que aquilo Que é justo É justo Aquilo que não É justo Não é justo Não tem Meio termo Não tem Meio caminho E aí nós Vamos olhar Para a Bíblia No Antigo Testamento O que o Senhor Fez com os justos Primeiro Os justos Passaram por loucos Noé Ouviu Da boca De Deus E Deus Enxergou Olhou para ele E viu Justiça O que Deus Fez Noé Fazer Um barco Um grande barco Um grande barcação E botou um monte De animal lá dentro E a sua família Porque foi o povo Que Deus Viu Justo Família De Noé Deus viu Noé Justo E falou Noé Você vai conduzir Esse povo Você vai conduzir Essa família Você vai conduzir Essa nova terra Deus Viu Moisés Justo Quando muitos Não achavam E falou Moisés Eu te parei Aquele que caminha Na justiça Na retidão Moisés caminhou Na frente Do povo E Moisés Abriu o mar Pela ação De Deus Quem foi o primeiro A atravessar Quem foi O mar Pois é O justo Sabe porquê? Porque o justo Tem intimidade Porque o justo Confia Porque o justo Ele sabe Quem ele está Escutando Porque o justo É obediente Aquilo que Deus Fala E mais Porque o justo É um momento E recebe Uma missão O povo Obedece Moisés Vai na frente O povo Vai atrás Atravessa o mar Chega do outro lado O que aconteceu? O povo Começou a refamar Eles viram o mar Abrir Como se fosse algo Super normal Ah Quero atravessar Aqui Lá pra aí O povo Uma coisa que vê Todo dia Né? Eles viram o mar Abrir Atravessar Chegou do outro lado Com duração Não Porque quando Era dos escravos Lá no Egito A gente Não passava Fome Ô Moisés Ó Quando a gente Era escravo Lá no Egito A gente Não passava Sede Ó Moisés Quando a gente Era escravo Lá no Egito A gente Não estava Morrendo Com picada De cobra No meio Do deserto E aí Moisés Como aquele Que é o eleito Escolhido O justo Vai rezar Deus faz Trotar água Da pedra Deus faz Chover pão Deus faz Acabar com Todas as mortes Mas mesmo assim O povo Continua O morango O povo Continua Reclamando E aí Meu irmão Lá em Romanos 5 Vai dizer assim Ó Justificados Pois pela fé Temos paz Com Deus Pela justificação De Jesus Quando nós Reconhecemos O poderio O senhorio De Jesus Nós entendemos Que pode Cair No mundo Nada É capaz De nos afastar De um amor Tão grande Como o de Jesus Nada Hoje no meu trabalho Eu mostrei Estados Que eu estaria pregando aqui E acho que os meninos Lá do trabalho Estão assistindo Um rapaz Trabalha comigo E eu falei Nossa irmão Você viu isso Você viu aquilo E tanta notícia ruim E tanta Falando de morte Com o fim dos tempos E isso e aquilo Eu falei Irmão Morrer Todos nós Vamos A diferença é Quem vai para o céu E quem não vai A diferença é Quem escolheu Caminho para o céu E quem não escolheu Nós estamos aqui Porque nós decidimos Ir para o céu E esse é o primeiro passo Ele é o importante Porque o primeiro passo Nós estamos dando Glória a Deus Aleluia O primeiro passo Nós estamos dando Mas e agora? E agora? O primeiro passo Eu tenho Mas sempre eu tenho que fazer A igreja católica Nos diz que A justificação Ela vem Pela fé E pela obra A justificação Em Jesus Ela passa Ela transpassa O crer Eu creio Em Jesus Eu creio Na obra maravilhosa Que o Senhor Fez por mim De morrer na cruz Para me livrar Do pecado E eu vou além Eu faço com que Essa fé Esse acreditar Vire Obra Virição A primeira missão É a missão Pessoal Conversão A primeira missão Meu irmão Quando nós Adentramos Esse caminho Da justiça Do justo Da justificação É conversão Nós Nós não podemos Mais Ter parte Com o pecado Nós não podemos Mais ter comunhão Com o pecado Nós precisamos Ei, cair e pecar Todo mundo peca Todo mundo erra Mas a gente Precisa se arrepender A gente precisa Mudar e falar Ei, eu caí Mas o meu Deus É misericordioso O meu Deus É salvação Eu vou confessar E vou voltar Para a caminhada Porque Ele Me escolheu Porque Ele Me elegeu Porque eu sou Pertença Do Senhor Porque enquanto Nós não Tomarmos Posse Dessa Pertença A Deus Desse Escolhido A Deus Nós não Vamos ser Obedientes A sua missão Porque a missão De Deus Não é fácil A última vez Que eu vim aqui Pregar Eu falei isso Eu na minha Caminhada Eu tenho Aproximadamente Uns 10 anos De renovação Na minha Caminhada A minha fé Já havia sido Testada Muitas vezes Mas não Como o final De um passado Porque na hora Que você recebe Dentro do Num consultório Diagnóstico De câncer A primeira Coisa Que eu fiz Foi eu Querer chorar E aí A minha esposa Estava do meu lado Ela falou assim Não Aguenta Fim Nós vamos Passar por essa E eu Eu fui Eu fui Eu fui Eu fui Eu te servi Eu fui Nos asilos Eu te visitei Nas ruas Fui nos orfanatos Fui em missão Aonde o Senhor Me pediu Para ir Eu fui Por quê? Por quê Meu Deus? E aí Perdi nesse Tempo até hoje Uns vinte e poucos Quilos E sabe o que Que é o Mais difícil De lidar Com a doença? É porque a gente Passa a não Compreender as pessoas E não entender Que as pessoas São pecadoras Como nós As pessoas Quando você fala Você fala assim Oh irmão O que que você tem? Meu irmão Eu fui Diagnosticado Com o nosso Tumor do intestino Aí ele Só disse Nossa E aí já Vem aqui a cara Você vai morrer Sério? Eu afastei Do meu trabalho Porque eu não Consegui lidar Com isso Eu afastei Antes Porque eu não Consegui lidar Com essa realidade Não era Por mal Das pessoas É porque Elas ficavam Chateadas Com aquilo E por que a notícia Que vem É Teve câncer Vai morrer Ei meu irmão Tem câncer Tem covid Pode ter Qual a pior doença Do mundo O meu Deus É maior Meu Deus Tudo pode Só que eu esqueci Eu era Esqueci Eu comecei A acreditar Que eu ia morrer Eu esqueci Dessa justificação Sabe por que Irmãos Porque naquele momento Eu que era chamado Como justificado Como justo do Senhor A liderar Eu quis andar Para trás E voltar a ser Ovelha Porque eu não Tenho conta Nós somos Chamados A liderar Uma nação Que precisa Conhecer Esse Jesus Nós somos Chamados A ir Além A dar mais A ser mais Sabe Hoje em dia Falam de Crastidade Quase batem Fidelidade No matrimônio As pessoas Debocham Santidade Ir para o céu Eu não sei Se você sabe Talvez Essa pessoa Que está do seu lado Não saiba disso Olha no fundo Da bolota Com os olhos dela E fala assim Você Foi feito Para o céu Amém Deus Eu acho Que você não conseguiu Convencer Essa pessoa Eu vou te mentir Não Mas você não convenceu Eu não Olha para ela Com autoridade Autoridade De profetas Descolhidos De justificado E fala com ela Você foi feito Para o céu Você foi feita Para o céu Nós somos Feitos para o céu Meu irmão Minha irmã Nós somos Escolhidos Nós somos Eleitos Mas nós Precisamos Ir além Nós precisamos Dar mais Nós precisamos Dar testemunho As pessoas Precisamos Ouvir Menos Tragédia E mais Jesus Que cura Mais Jesus Que salva E mesmo Se ele não Me curasse Do sangue Mesmo se ele não Me libertasse Da morte Elas precisam Conhecer Esse Jesus Que transformou A minha vida Mesmo que eu tenha Perdido Um ente querido Por covid Mesmo que eu tenha Perdido um ente querido Por câncer Mesmo que a minha família Hoje sofra Por depressão Quantas pessoas Sofrendo por depressão Diante dessa pandemia Diante De tanta tragédia De tantas mortes De ficar Trancado em casa De ter que usar Máscara O tempo inteiro De se sentir Preso Sufocado De não poder Falar Não poder Abraçar Nós somos Eleitos Meus irmãos Nós somos Escolhidos Nós somos Chamados Porque o Senhor Nos chamou Porque o Senhor Nos escolheu Porque o Senhor Nos motiva Olha o que Romanos 8 30 a 33 Vai dizer E aos que Predestinou Também Os chamou E aos que Chamou Também Os justificou E aos que Justificou Também Os glorificou Meu irmão Nós Desde o nosso Nascimento Nós somos Predestinados Nós somos Escolhidos E a esses Escolhidos A esses Predestinados Deus Chama Os senhores Chama E aqueles Que ele Chama Ele Justifica Ele honra Ele dá Autoridade E aqueles Justifica Ele Glorifica Sabe o que É glorificar Irmão Você não tem Noção Irmãos Noé Noé Foi Dado Como louco Quantas pessoas Passaram do lado Debocharam Ele Davi Davi Pequeno Cotiquinho Enfrentar Os gigantes Até os gigantes Deve ter rido Aquele menino Então Ele não Dizem É brincadeira Dá rindo Ló Jó Tantos profetas Pedro Paulo Celebramos Domingo Na missa O dia deles Você olha Para Pedro E fala assim Gente Que loucura É essa De Pedro Que aceitou Morrer Crucificado Mas falou assim Eis A minha cruz Não pode ser Igual a do meu mestre Porque eu não sou Digno Porque por muitas vezes Diante da minha caminhada Eu não fui aqui O que ele queria Que eu fosse Mas eu estou aqui Eu vou honrar O que ele me chamou Até o fim Se é preciso Morrer pela cruz Eis-me aqui A conversão De Paulo Meu irmão O início Da conversão De Paulo Não é o carrinho De Damasco O início Da conversão De Paulo É quando ele Veu o seu amigo Estevão Sendo apedrejado Morto Por pedras Ali E mesmo Sendo apedrejado E serão falado Viva Jesus Converta-se Paulo Paulo ficou indignado Na época da saura Ele foi indignado Ele falou Como é que pode Ele está morrendo Sendo apedrejado E mesmo assim Não abandone Esse Jesus O que fizeram Com o meu amigo Aquele que é escolhido Aquele que é justificado Meu irmão Nada mais É o mesmo Nem a morte Pode te apalar Nada 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 pode te apalar Desemprego Não te apala Saúde Não vai te apalar Ah, passou Com uma dificuldade Glorifica O Senhor Porque é Ele Quem pode Ele quem pode Ao ponto De eu Em uma Consulta Que foi a consulta Para mim Foi a mais importante Que foi quando Veio o diagnóstico Da biópsia Eu ver o meu médico Falar assim Eu é O tumor Que tiramos de você Tem nove centímetros E eu nunca vi O tumor De nove centímetros Ser benigno Eu não sei Qual é o Deus Pelo qual você reza Meu irmão Mas glorifica Porque Deus Te livrou Você está curado Com a cirurgia Irmãos Nesses dez anos De caminhada Por muitas vezes Eu falei Senhor Me leva Onde o Senhor Quero E nessa consulta Eu falei Que nunca mais Eu vou mentir Para Deus Dessa consulta Em diante O meu sim É sim Porque eu sou Justificado Pelo sangue Do cordeiro O meu sim É sim Para Deus Aonde Ele quiser Ei Se eu morrer Amanhã Glória a Deus Eu fiz o meu Eu quero poder fazer O mesmo que Paulo fez Combate Um bom combate Completei a minha corrida Guardei a fé Agora só me falta Receber a coroa Da justiça Eu quero combater Esse bom combate E o meu Deus Meu irmão Você não tem noção Do que Ele pode fazer Eu perdi 20 centímetros De intestino Dois terços Do meu estômago Passo Apêndice Gordura E com três meses Parecia que eu não tinha nada Com quatro meses O médico olhava para mim E falava Eu não acredito Na sua recuperação Com sete meses Eu voltei a trabalhar Porque o meu Deus É o Deus do impossível É o Deus do impossível Se você se sente Escolhido Ou não Irmão Vai tanto de pé Em nome de Jesus Você entende isso? Tem um irmão Que eu chamo ele De pai O nome dele é É E eu trato A família dele Como Pai e mãe mesmo De criação Que eles nos acolheram E eu estou bem E a gente vai lá E ele teve um problema Cardíaco E ele ficou internado Na Uai E o aparelho Para fazer cirurgia Ficava mais de 200 mil Na época Porque eu falei Não Se preciso Vou vendo Minha chácara lá A gente vai Que vai De um jeito Mas vai dar certo Só que não tinha O aparelho Para comprar Eu ajudei Duas horas da manhã E falei Com Deus Senhor Nesse momento O meu coração Não te deixa Estrela Essa foi minha oração Com Jesus Eu tenho uma imagem Jesus Pisericordioso Em casa grandona Eu olhava para Jesus Com a vela acesa Com o texto Na mão chorando Não aguentava rezar Olhava para ele E falava O Senhor me escolheu Como profeta E o seu profeta Está aqui diante Dos seus pés Eu não aceito a morte Na vida dele Porque o Senhor Tudo pode Esse não é o tempo O Senhor vai fazer dele Vitorioso Dessa doença Ele estava em coma Porque ele precisou Entrar em coma induzido Porque ele podia Ter aceleração cardíaca Se não ele corria E agora ele está bem E recuperou E tudo E ele virou para mim Para a gente Falar aqui Falar com vocês Eu estava lá Em coma E eu sonhei Com os seus rezando E cantando música De Nossa Senhora Para mim Irmão A gente tem que pedir Os outros Para rezar Mas se eu soubesse O poder da sua Glória na oração Se é justificável Irmão Se é escolhido Se é leio Levanta de madrugada Levanta as duas As três As quatro A hora que for A hora que Deus chamar Não vai ter limite Não vai ter tempo É aquela hora É o Senhor que te quer De prontidão Para rezar Nós Como povo eleito Não estamos rezando Por isso Que está Do jeito que está Porque a gente Não está rezando A gente não está Dobrando o joelho A gente não está Pagando o preço Você é escolhido E escolhido Não tem vida fácil Eu não sei Para quem Para que Por que Se é para você Se é para sua família Eu não sei Para quem você tem que rezar Mas feche seus olhos E faça a melhor oração Que você puder fazer Creia neste Deus Em você Feche seus olhos Levanta a tua mão Vai falando Ei Senhor Eu estou aqui Se apresenta para o Senhor Fala Senhor Ei Senhor Vem ouvir a minha oração Vem ouvir a minha prece Nesta noite Vem cuidar de mim Senhor Nesta noite Vem transformar A minha realidade Vem transformar A minha vida Vem transformar O meu governo O meu querer As minhas vontades Os meus sonhos Se é desemprego Meu irmão Apresenta para o Senhor Neste momento Se é problema De enfermidade Apresenta para o Senhor Ei Jesus pode Todas as coisas Então vem Senhor Vem de encontro A nossa realidade Vem de encontro A nossa vida Vem de encontro A essas famílias Que estão assistindo Pelas redes sociais Vem de encontro A essas famílias Que estão reunidas Aqui nesta noite Senhor Mas vem Mostra-nos A tua face Vem Senhor Transformar Os nossos corações Vem incendiar A nossa alma Vem nos fazer Profetas de fogo Amivados Vem Senhor Vem Senhor Vem sobre mim Nesta noite Vem Senhor Meu irmão Amém Amém Agora olha para mim aqui Se a sua vida Se a sua vida dependesse Dessa oração Essa foi a sua melhor oração Ou pode ser melhor Então agora a gente vai fazer o melhor Essa aqui foi só três Eu vou pedir que ele Levanta a sua mão Vem Espírito Santo Vem sobre mim Nesta noite Eu sou eleito Vem Espírito Santo Vem transformar a minha vida Vem Espírito Santo Vai pedindo com as suas palavras Com o seu jeito Com o seu coração Mas abra a sua boca E vai falando Vem Espírito Santo Vem abraçar o meu coração Eu estava frio Eu estava desanimado Eu estava desiludido Senhor Por causa de tanta coisa ruim Mas o Senhor me sustenta O Senhor me levanta Nesta noite Então vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem abraçar Vem incendiar Vem inflamar Vem encer Nosso coração Vem restaurar As nossas famílias Senhor Vem restaurar Os nossos matrimônios Vem Espírito Santo Vem fazer nova Todas as coisas Vem Espírito O Senhor nos escolheu O Senhor nos elegeu Nós estamos aqui fortes Senhor Nós somos justificados O Senhor morreu na cruz Por amor a nós Então vem Vem sopro de vida Vem acender no meu coração O que eu invitar o amor Vem da vida Vem da vida Espírito Santo Que eu não acreditava mais Vem Espírito Santo Vem curar as dores Vem curar as feridas Quantas vezes eu segurei Esse choro Para não chorar Na frente das pessoas Quantas vezes eu fui Segurando Essa Essa Puxa Essa depressão Vontade de suicidar Que se rouba agora Esse desejo de morte Que se rouba agora Pela ação do Espírito Santo Que todo desejo de morte Caia por terra agora Porque o nome de Jesus É maior O nome do Senhor É maior E o Espírito Santo Incendeia a tua alma Agora Meu irmão e irmã Seja repleto Da graça de Deus Seja repleto Da força de Deus Da justiça de Deus Você é eleito Meu irmão Você é escolhido Deus te ama Incondicionalmente Receba esse Espírito Santo Que é amor Que é sustento Vem Espírito Santo Que se rasga o céu Que se abra Nesse momento E derrame Sobre essa igreja Derrame Sobre essa cidade O novo Pentecoste O Pentecoste de amor Uma ação nova Ilumina-nos Espírito Santo Para que a tua luz Possa brilhar em nós Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Hoje O céu Se abre pra ver Amado Sobre os corações Toda a graça Do Pai Eu também Amo a igreja Eu também Quero me levantar de todo o meu coração, nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com Teu poder tocar meu ser fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com Teu poder tocar meu ser fluir em mim. Hoje o céu se abre pra derramar Sobre os corações toda graça do Pai Eu também quero viver mais O barão de todo o meu coração Nos braços do Pai Vem Espírito Santo Com teu poder Colocar você Fluir em mim Vem Espírito Santo Com teu poder Colocar você Fluir em mim Hoje eu posso ser Hoje eu posso ser Um novo homem pelo teu poder Vem nascer Hoje eu posso ser Um novo homem pelo teu poder Vem nascer Canta isso Hoje eu posso ser Hoje eu posso ser Um novo homem pelo teu poder Vem nascer Ele é Canta Hoje eu posso ser Um novo homem pelo teu poder Vem nascer Vem nascer Seus braços vêm Vem Só vocês Espírito Santo Com teu poder Com teu poder Com teu poder Vem nascer Vem nascer Vem que toma posse como aquele que aceita esse chamado como aquele que aceita ser escolhido, justificado se você aceita esse chamado se você aceita baixa a mão e fala assim Senhor eis meu filho onde comigo aonde eu for o seu nome será proclamado viva Jesus vem 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 Espírito Santo com teu poder com teu poder tocar meu ser em mim vem 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 Espírito Santo com teu poder vou olhar o seu tudo em mim glória a ti Senhor e a sensação é essa mesmo gente essa sensação pode sentar esse poder pode sentar esse top do Espírito Santo é isso que a gente tem que trazer depende de cada um de nós se não tiver envolvimento se não tiver participação se não tiver unção se não tiver garra se não tiver aquela coisa assim de querer transformar e é bem isso que nós cantamos agora hoje o céu se abre para derramar toda a graça do Pai sobre cada um de nós e não é só hoje na terça é na quarta quinta sexta sábado domingo basta você se abrir no teu quarto no banheiro na sala na cozinha no terreiro ele e seus braços comece a aclamar comece a aclamar e o poder do Espírito Santo recai sobre cada um de nós amém? amém amém Deus seja louvado antes do quadro o Sérgio já está aqui eu quero pedir a vocês que estão em casa por favor dê um print na sua tela coloca lá nos stories marca o arroba do grupo de oração pode marcar o arroba da paróquia nossa hashtag somos jovens de Maria eu sou jovens de Maria somos jovens de Maria e compartilha né gente para que as pessoas conheçam o grupo de oração conheça esse comento lindo graças a Deus cheio da oração mais uma vez o arroba Deus te abençoe poderosamente pelo seu sim pela sua missão porque através do Espírito Santo que age na vida do arroba porque ele permite que assim seja e como eu já disse aqui nós não temos um Deus atrevido né ele quer muito fazer em nós mas depende também de que nós nos abramos essa graça o arroba se abre todas as vezes e a gente tem essa experiência lida com a luz de Deus então dá o seu print compartilha depois é postado esse momento de oração porque a gente não consegue acompanhar né ao vivo tem nosso canal de Youtube também tá cheio de pregações lá então a gente pode tá acessando é ah esqueci um negócio aqui né já tô lembrando tô lembrando mas vamos fazer o momento do quadro primeiro e aí depois a gente vai fazer um momento breve de oração pra algumas pessoas pra finalizar cadê aqui? pega o seu olho ao quinto todo vai 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 não abençoado fica aqui do lado dele tô com vergonha 11 anos várias vezes eu sentado aqui eu vi às vezes a igreja cheia o quadro indo pra lá e pra cá e eu sempre pensei será que um dia ela vai comigo pra casa? chegou chegou a vez o que eu tenho pra dizer assim nesse longo tempo de caminhada e a gente sempre esperando o quadro em casa como vocês a gente aqui na frente também tem uma vida a gente é carne e osso a gente reza bastante mas passa por muita coisa às vezes dura às vezes umas coisas que a vida prega na gente e às vezes a gente se não tiver cabeça perde o mundo então mas eu vou contar só a última experiência que eu tava tendo esses dias foi uma decisão muito muito importante na minha vida e muito difícil também meu sogro eu sou casado com o Valdire o amor na minha vida sempre teve com a gente aqui mas agora tá tendo que ficar em casa ainda por um bom motivo meu sogro e minha sogra chegaram ao ponto que não podem mais ficar sozinhos não conseguem mas viver sozinhos os dois eles estavam já em depressão essa pandemia eles estavam muito sozinhos em casa meu cunhado minha cunhada tinha os afazeres tinha que trabalhar que não tinha como cuidar deles e esses dias ultimamente a minha sogra veio a vencer meu sogro já com quase 90 anos também então os dois estão bem delimitados bem fracos e minha esposa teve que ir as pressas pra lá pra cuidar deles minha sogra ficou internada de novo ficou entombada e a gente tinha tinha que tomar uma decisão isso e a gente tinha que tomar uma decisão eu tenho minha casa tem um espaço mais ou menos mas e agora alguém vai ter que cuidar deles ao ponto de eu falar assim eu não sei não sei se era qualquer um que faria isso trazer o sogro a sogra pra morar junto no mesmo espaço dividir os espaços dividir os espaços com os meus filhos também então a gente sentou em casa conversou a rotina nossa vai mudar nós vamos trazer eles pra cá e vamos cuidar deles e é uma coisa assim difícil quando é o pai e a mãe da gente é mais fácil e eu pensei assim da mesma forma que fosse meu pai e minha mãe então eu tenho que acolher eles em casa eu vou ter que cuidar de mim é igual o padre Léo falava tudo que a gente fizer nunca a gente vai conseguir pagar o amor de pai e mãe então assim a gente recebeu a graça de poder trazer eles pra cá e cuidar deles nesse resto de vida ali então a gente tomou essa decisão minha esposa foi pra lá pra São Paulo cuidar deles e lá ela não tinha como voltar mais pra casa porque ela não podia deixar eles sozinhos tinha que cuidar deles e aí começou a bater a saudade da gente saudade de casa dos meninos e começou a ficar com uma situação complicada e eu não podia trazer eles pra cá porque eles estão muito delitados botar eles no carro em 7, 8 horas de viagem pra eles não era fácil então o que aconteceu semana passada Maria resolveu me visitar e confirmar às vezes a gente sempre fala todo testemunho de quadro a gente fala eu recebi uma graça e Maria veio me confirmar pra mim foi a mesma coisa foi um sinal um quadro mas a sensação dela estar do lado eu não tinha passado por isso aqui no campo não nesses 11 anos então foi uma sensação muito boa e foi boa pra todo mundo foi uma confirmação de uma decisão que eu tinha tomado de trazer meu soco e minha sogra pra casa cuidar deles aqui até quando Deus permitir e aí eu recebi o quadro e aí naquela mesma semana ali minha esposa falou eles estão tão prontos e não estão pra encarar a viagem e ir embora pra cá e foi assim então na sexta-feira eu fui pra São Paulo pra buscar um só com a minha esposa deixou com a minha sorte e a Maria no quadro daqui do Jaltinho Maria foi pra São Paulo comigo e a gente sempre fala Maria passa na frente a Maria de mim ela não passou na frente ela foi do meu lado ela sentou no banco eu passei o cinto de segurança nela até mandei uma foto pros meninos tô na estrada e ela tá comigo aqui sentadinha do meu lado aqui com o cinto de segurança foi bacana e ali na viagem toda fui conversando com ela fui cantando e fui me desabafando contando a minha vida foi assim uma companhia a viagem acho que a viagem mais gostosa que eu já fiz foi essa então ela foi comigo chegamos lá fui na sexta no sábado de luna a gente já veio embora então assim foi uma confirmação foi uma presença dela é sabe que foi uma decisão é como se eu tivesse adotado duas crianças agora a gente tem que cuidar de duas crianças até brinquei com meus meninos esses dias eu falei você vê o avô e a avó quieto parará que eles estão fazendo coisa errada fica de olho ainda toma conta deles mas assim e outra coisa também tudo que a gente faz a nossa fragilidade ou a nossa fortaleza é exemplo para os nossos filhos então tudo que eu estou tentando fazer agora é exemplo para os meus filhos um dia eu vou ficar velho também eu não estou muito afim de lá assim então é um exemplo que eu estou dando para os meus filhos cuidar do meu sogro e da minha sogra não só do meu pai e da minha mãe mas sogro e sogra meu segundo pai e da segunda mãe eu amo meus sogros minha sogra que paixão e meus filhos então é o exemplo que eu estou deixando para eles então as vezes a gente tem que mostrar a fortaleza para os filhos as vezes a fragilidade da gente não é exposta mas eu acho que é isso eu acho que a gente sempre está dando exemplo para eles e isso é um pouco um pouco da história que aconteceu esses dias e o quadro veio para coroar a gente então não tinha melhor trazer os filhos da minha sogra para casa não tinha melhor recepção quem recepcionou eles aqui na minha casa não foi eu foi Nossa Senhora a gente rezou e ela está indo para outra casa hoje mas está com a gente rezei por todos os céus rezei por todo o grupo rezei pela turma que passou por aqui também e eles que vão chegar e Maria está sempre com esse grupo aqui ela é especial então espero que ela siga o caminho dela a sensação que eu tive quem não recebeu espero que um dia um dia vai chegar tá bom agradeço Malu Deus te abençoe Nossa Senhora também muito obrigado você me proporcionou muita coisa boa tá bom deixa eu falar só uma coisinha da mesma forma que eu separei 11 anos pelo quadro às vezes o quadro acorda tanto e às vezes não passa pela gente eu ficava aqui no cantinho me sentia meio meio de canto mesmo mas aconteceu espero que ela me mostre Maria Maria passando passando a frente pisa na cabeça da serpente intercede junto a Jesus cruz sagrada seja minha luz Maria passa a frente pisa na cabeça da serpente intercede junto a Jesus cruz sagrada seja minha luz Maria passa a frente pisa na cabeça da serpente pode aplaudir permite hoje nós celebramos 18 anos que o paizinho do milso foi morar com Jesus justo hoje bendito seja Deus nada é por acaso nada é coincidência tudo é providência é glória a Deus né gente que bonito isso pois é seu Jesus né gente nós vamos encerrar eu quero pedir a vocês que façam uma oração conosco pela dona Maísa tá fazendo 90 e 95 anos é alguém muito especial pra família da G é aniversário do Acley é amanhã mais alguém aniversariando bem assim a gente um blusa né gente pois é agora as duas como você chama alguém vai ter que falar aí também Mirela não é Lorena que os aniversários não a Mirela ah tá então nós vamos ficar de pé então e os aniversariados vem cá vem cá na frente fazer favor nós vamos cesar pela Mona também a Ju pediu que a gente orasse por ela cadê Mirela vem cá filha amada fica ali junto com a ave vai lá e nós vamos pode ficar aqui nós vamos estender as nossas mãos agora em direção a eles as pessoas também que você trouxe no coração reza também pela Dona Maísa 95 anos pra honra e glória do Senhor vai pedindo agora que Maria realmente passe a frente da vida desses irmãos que tem a graça de celebrar mais um ano de vida muitos esperaram por esse momento em 2021 estão celebrando na glória mas eles estão aqui eis que o Senhor ainda tem uma missão pra que vocês cumpram neste lugar então que vocês sejam abençoados que a Dona Maísa onde ela esteja onde ela estiver ela seja abençoada que sejam muitos anos de vida com muita saúde com paz principalmente com o amor de Deus na vida de vocês Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso reino de Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém nós vamos cantar esse refrão agora as meninas vão filmar pra Dona Maísa e pros aniversarianos também solta a voz nossa igreja nossa senhora me dê a mão cuida do meu coração da minha vida do meu destino nossa senhora me dê a mão cuida do meu coração da minha vida do meu destino do meu caminho cuida de mim amém bendito seja Deus Deus abençoe vocês e a Dona Maísa amém estenda sua mão direita vamos rezar juntos a cruz sagrada a cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão do meu dia retira-se de Satanás nunca me aconselha coisas vãs é mal que tu me oferece leve tu mesmo os teus homens levanta-se Deus e descendendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria sangue em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês lá fora nós temos um ofertório quem puder passe por lá passe a sua oferta até terça se Deus quiser não chore cuida de você não dorme levanta tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar lembra de onde você vem e aonde que você chegou Deus mandou Deus mandou Tchau, tchau.